Muito bem, muito bem, é o pós-jogo no ar no coluna do Flá com imagens do Maracanã. Estava falando sobre a dobradinha Gerson e Lohan que estavam, estão certamente entre os brabos do jogo, finalmente, né? O Gerson que começou o jogo encarando as vaias da galera, né? Recebendo aquele protesto, aquela crítica, ele não, não... Conseguiu, né? Ele conseguiu superar essas vaias e fazer uma boa sequência hoje, né, Turo? Ah, sim, né? Muita gente até aqui no chat elogiando bastante a atuação do Gerson, né? Que fez um bom jogo, não só na parte técnica, mas também na disposição, se entregou bastante. Ali pelo lado direito, numa dobradinha, principalmente com o Lohan, conseguiu jogar. E, né, é assim, é aquilo, a gente precisa de jogadores de personalidade, né, que consigam entregar, né, o que a gente espera. Que é, no mínimo, disposição. E hoje o Gerson foi isso. O Gerson lutou, buscou, né, não se deixou abater pelas vaias. Então, gostei muito da atuação do Gerson, a galera também, acho que os comentários é quase que unânimes aqui de que o Gerson fez uma grande atuação na partida de hoje, né? Então, acho que ele merece. Quando joga mal, a gente critica, quando joga bem, a gente tem que elogiar e o Gerson hoje foi muito bem. Então, merece todos os elogios e não tem que dar outra coisa, né? E vamos. É isso aí, poeta, Tullio. É legal ver a galera feliz, de novo, voltar pra casa feliz. Esse retorno da torcida do Flamengo estava sendo uma aflição, né? A galera com aquela cabisbaixa, chateada, xingando os jogadores, repercutindo de uma forma negativa. E, finalmente, hoje o Flamengo... O Tite não saiu das características dele, não. Não. Não mudou o 4-3-3, continuou tudo aquilo. Mas é bom de ver o Flamengo líder do campeonato brasileiro, mais uma vez, né? Coisa que não acontecia há anos. Finalmente, agora, em 2024, volta a acontecer. E o Flamengo, ele tem uma campanha, curiosamente, melhor fora de casa do que em casa, nesse Brasileirão, né? Mas agora ele volta a vencer após o Clássico, né? Contra o Botafogo perdido, o Flamengo tem um jogo em casa e vence. Ele empata com o Bragantino, com o Palmeiras, perde para o Botafogo e agora volta a vencer o Corinthians. E o próximo jogo, de novo, no Maracanã, não é mando de campo do Flamengo, mas é contra o Vasco no Maracanã, num jogo muito grande, né, Dúlio? É, no caso, pelo Brasileiro. Antes a gente tem o Bolívar, né? Pelo Brasileiro. É, a gente vai ter um clássico contra o Vasco, o Vasco que não vive um bom momento também. E, além dos problemas em campo, o Vasco tem muitos problemas extra-campo que acabam influenciando. Você imagina você sendo jogador do Vasco, você está vendo que o seu patrão quebrou. Como é que eu vou receber? Será que eu vou receber? Será que eu não vou? Mas aí é um problema que o Vasco tem a resolver, o Flamengo não tem nada com isso e a obrigação, mesmo o mando sendo do Vasco, né, esse jogo vai ser no Maracanã, é do Flamengo vencer. O Vasco perdeu por 1x0 contra o Atlético Paranense no último jogo, era para ter sido uns 4x5 brincando, várias bolas na trave. Teve expulsão do Hugo Moura, que agora é jogador do Vasco, né? É verdade. Está lá contribuindo no início do jogo, arrebentou com o time dele, um monte de bola na trave, podia ter sido uma goleada do Atlético Paranense, não foi 1x0. O Vasco tomou goleada do Criciúma, perdeu para o Fluminense, empatou com o Fortaleza. A campanha do Vasco, perdeu para o Bragantino, ela é muito ruim e o Vasco está no Z4, então a pressão é enorme. Nessa rodada, por exemplo, o Vasco joga contra o Vitória, é um jogo que em tese, em casa, ele é favorito. Agora contra o Flamengo, o bicho pega e eu não acredito no Vasco se expondo, flertando ali com risco para conseguir um gol. O Vasco vai jogar bem fechadinho e jogando bem fechadinho, ele costuma performar melhor do que quando ele tem que assumir o protagonismo. É, mas aí o Vasco vai se colocar no tamanho que ele se coloca quando enfrenta o Flamengo, vai jogar fechado, né? É, assim, o Vasco, hoje, né, acho que a distância do Flamengo para o Vasco, ela dentro de campo, fora de campo, ela é gigantesca e dentro de campo também. E o Vasco se porta, né, como, não faz mais aquela trocação dos anos 80, anos 90, de entrar e jogar de igual para igual. Isso independente do elenco, tá? Independente do elenco. Acredito também no Vasco que venha para não perder o jogo contra o Flamengo. Tentar arrancar aí um pontinho, sair do Maracanã com um ponto. Ainda mais se o Flamengo, que venceu hoje, né, com a torcida ali, a coisa encaixou, né, campo e arquibancada. Se isso se mantiver na próxima quarta-feira, vai ser maravilhoso, porque vamos chegar ao jogo contra o Vasco naquela empolgação, meus amigos. E aí, vocês sabem, a nação rubro-negra vai lotar o Maracanã, né, não tem jeito, vão estar hiper empolgados. Talvez já a projeção para o jogo de quarta-feira já seja até maior, a galera já aqui no Maracanã já devia estar comprando ingresso para o jogo de quarta, então é casa cheia e aí eu não quero nem ver como vai estar no próximo sábado, né. Pois é, esse é o detalhe. Quarta-feira, Flamengo e Bolívar, jogo que o Colônia do Fla conta para você pela Libertadores da América. Se no Brasileirão hoje o Flamengo lidera, na Libertadores a situação é diferente, né, a situação é bem diferente. Inclusive, o Flamengo hoje não está dentro da zona de classificação do grupo E, da competição, mas vai chegar, vai chegar, evidentemente. Eu não tenho dúvidas, com dois jogos em casa, o Flamengo vai vencer esses jogos e vai entrar. Não sei se na primeira posição, mas aí é mais adiante que a gente vai saber. O Flamengo tem quatro pontos, o Palestino tem seis, é o segundo colocado e o Bolívar tem dez pontos. O máximo que o Flamengo pode fazer são dez pontos. A Libertadores, ela tem uma parada diferente, gente. Os critérios da Libertadores são diferentes. No Brasileirão existe o critério vitórias, número de vitórias, é o preponderante, o 0-1. Na Libertadores não é, é saldo de gols. Saldo de gols. Então o Flamengo precisa golear o Bolívar e o Milionários para ultrapassar o Bolívar, que tem um saldo de seis gols e o Flamengo tem zero de saldo. É, para mim o mais complicado é o Bolívar não pontuar. Eu acho muito difícil que o Bolívar não consiga pontuar. Agora, o Flamengo tem condições de golear, por exemplo, o jogo de quarta-feira e depois enfrentar o Milionários e aplicar outra goleada. Tecnicamente são duas equipes muito fracas e é até uma coisa que talvez aumente muito a pressão dentro do Flamengo, que é a qualidade dos adversários no grupo. Não são nenhum bicho-papão, nenhum dos adversários do Flamengo. Então, tem condição de vencer? Eu não sei. Eu acho que depois do jogo de terça-feira eu parei de olhar essa coisa como prioridade do Flamengo ser primeiro do grupo. Acho que o importante é se classificar, talvez com uma das piores campanhas de segundo colocado. Então, já sabendo que vai jogar o mata-mata sempre decidindo fora de casa. E aí entram os dados. A última equipe e talvez uma das poucas equipes que conseguiu ganhar uma Libertadores jogando sempre fora de casa foi o River em 2018. E aí você tem que ter, talvez precisar de muito mais, né, quando você não vai decidir em casa. Mas a gente segue acreditando, é o Flamengo e tem aquele velho manto do deixou chegar, né, Rafa? É, deixou chegar e ninguém segura. O Flamengo é essa força aí da natureza. Muito bem, galera. Nós demos as notas. Já, já vai aparecer tudo na tela do Coluna pra você. Temos aí o Brabo e o chuteiro apertado de hoje. Chega a ser uma crueldade, né, votar em algum jogador do Flamengo, né, pra chuteiro apertado da partida. Eu me neguei. É, eu também. Mas o Leandro me forçou. Não, eu botei lá o Ramon a bate a berra. Ah, você foi bem. Porque eu falei, não tem chuteiro apertado hoje. Não tem bola murcha num jogo desse. O Flamengo jogou todo muito bem. Inclusive, você vai ver depois a minha nota pro Varela, que foi o pior de todos. Foi uma nota boa. Eu coloquei o Varela por conta... Ou seja, você tá sendo incoerente? Não. Principalmente por conta de um cruzamento errado dele ali, que ele destruiu uma jogada. O Varela, ofensivamente, contribui muito pouco. Se defensivamente ele é sólido, ele tem ali os seus valores, né, sempre bem posicionado defensivamente, do meio pra frente é difícil. Ele lembra muito, sabe quem? Em proporções diferentes, tem Superchat. Ele lembra muito o Danilo, que não sai nunca da seleção brasileira, mas é aquele lateral direito competente, mas que bota a bola pra ele na ponta direita, ali é espetado no ataque, não sai nada. É muito difícil sair alguma coisa. Superchat, joga na tela. O nosso querido Alexandre Dutra, que falou o seguinte, gostei do Flamengo amassando, mas estou meio nervoso com a Libertadores. Praticamente ponto positivo que o Arrasca pode voltar e, por enquanto, segue o líder. É, o Arrasca, gente, sinceramente, pela bolinha que o Arrasca vem jogando no... Não vem jogando, vamos colocar, nas últimas partidas. Ele, hoje, ele é banco, né? E até pela situação clínica dele, já que não tem todo o controle de minutagem, mantém o Lohan, cara. Repete, o time hoje jogou tão bem, por que não repete a equipe? Então, eu não vejo... Lógico, tem sempre a preocupação, a gente não sabe, tem como a gente prever o futuro, e se o Flamengo vai chegar na quarta-feira e vai manter a mesma pegada contra o Bolívar. Mas aí é seguir o que está dando certo, né? Você teve o garoto que entrou com muita... Gente, o jogo de hoje era aquele tipo de jogo em que ou você termina de derramar o caldo, né? Um jogo que você colocasse... Poderia colocar muito mais pressão e abastecer, temperar muito mais essa... Esse caldeirão que é o Flamengo. Ou o jogo como hoje, de você dar tempo de respirar. E o Lohan entrou nesse fogo cruzado. E o moleque também teve personalidade. Mantém o garoto no time, deixa o Arrasca no banco e vamos pra cima do Bolívar quarta-feira. Goleado do Mengão, pô. É isso aí, mano. Valeu, Alexandre Dutra. Agradecendo ao Alexandre Dutra. A galera que quiser comentar, participar também, através do Superchat, tem a mensagem em destaque absoluta, pedindo também o seu like. Já, já, o clima do Cláudio vai mostrar a coletiva, como é que é? Tem aqui, ó, o Rodrigo Viana falou, discordo do Rafa. O Varela foi muito bem defendendo. Eu falei exatamente isso, mano. Mas não quer saber, ele tá discordando de você. Eu falei que ele foi bem defensivamente. Foi mal ofensivamente. Ó, se você botou o Varela... Aliás, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ainda bem, você reparou uma coisa hoje? A gente ganhou, jogou bem. Sabe quem não esteve presente na live? Não veio pra ir pro estádio? Simon Ledo. Simon Ledo é o grande pé-frio. Talvez o grande responsável ao lado do técnico Tite. Eu falo de Marcos Braz, de Landin. E o Simon, gente? E o Simon nessa história? E o Simon? Onde fica? E o Simon? Onde está o Simon? O que o Simon comeu esses dias? O Simon, ele provavelmente deve ter comido muito huevos, revoltos e leite. E ele foi lá no restaurante Pedra del Cu. E aí ele falou, ó, o restaurante do Poeta Túlio. Eu falei, olha, poderia até ser, mas eu não gosto de pedra. Entendeu? Pedra del Cu? É, o nome do restaurante. Ele tá no Chile, né? Ele tá lá, né? E aí eu não sei onde ele está curtindo, né? Eu vi a foto da Kézia. A Kézia foi pegar uma neve, né? Então ela botou ali, vestimenta a caráter para o Fri que o Divide tá enfrentando. O Simon Ledo, que está com a patroa, que é quem manda, né? Nossa querida Ciara. Ele está curtindo outra coisa. Não vi ele na neve ainda, mas estava lá nos Pedras del Cu. Tá numa vibe diferente ali, Pedra del Cu. Totalmente diferente, né? Então tá bom. E a galera toda participando, bombando, repercutindo essa vitória do Flamengo. Já de olho na Copa Libertadores da América. Tite não sai das suas características e dificilmente sairá. Quando o Flamengo contrata o Tite, ele sabe o que ele está contratando. É todo um pacote. O respeito é muito grande. O Cleber Xavier aqui do meu lado sabe disso. Os extremos desequilibrantes. Os extremos desequilibrantes. Então, cara, é isso. Eu acho que era um jogo que dava pra golear. Se o Flamengo apertasse um pouquinho, conseguiria, né? Mais alguns gols. Mas é o Tite, não é o Jorge Jesus, não é o Guardiola. É, mas também tem muita coisa que muitas vezes a sorte, né? A gente teve bola na trave, teve lances ali em que a bola... O Flamengo do Tite já goleou alguma equipe grande? Ainda não. Teve ano passado, a gente ganhou de 3x0 do Palmeiras, né? É, foi o mais perto de goleada nessa grande vitória contra o Palmeiras, sem sombra de dúvida. Mas é isso, eu ainda acredito no trabalho. Acho que a galera que pediu fora a Tite e tal, a galera tava fora da realidade, né? Porque o Flamengo demite técnico a cada seis meses, não dá pra conseguir continuar assim. É, assim, a gente tá num ciclo vicioso, e o torcedor acaba entrando nisso também, de que você tem um determinado número de jogos do treinador e é natural que você acabe pedindo pra trocar. Mas, eu já falei, acho que a energia e o direcionamento das críticas tem que subir o andar, tem que ir lá pra cima. Então, não adianta, porque, cara, quem vai escolher são os mesmos que estão escolhendo há seis anos os treinadores, inventando muitas vezes, né? Não, e os números não permitiam uma demissão do Tite. Você vê que hoje, com uma vitória, o Flamengo vira líder do campeonato. Então, não faria o menor sentido. E olhando a realidade também, né? Os caras não iam demitir a você ficar gastando energia à toa também. É, por isso que a gente não entrou nessa pauta em nenhum momento. Bom, galera, o Vini Júnior parabenizou o Lohan, né? Falou, craque da bola, Lohan deu aquela moral, e aí você imagina quantos seguidores o Lohan está ganhando nesse momento. Boa. É, deu aquela engajada legal, o cria do Mengão. A Mônica Alves, a nossa querida Mônica Alves, comentou aqui no chat. É mesmo? Ela falou, respeita o meu dom de profetizar, respeita a minha fábrica de craques, rá, 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 e tira o olho, Florentino Pérez. É, ela é braba. E o Lohan daqui a pouco é mais um para o Real Madrid, né? Real Madrid, finalista da Champions League. É, com o Vinícius Júnior dando show, né? É, eu ia torcer para o Borussia Dortmund, mas eu não consigo não torcer para o Vini. O Real Madrid é um time que tem minha simpatia. É, pois é. É, assim, nenhuma, pela história, por tudo, né? É o time lá, meu irmão, da burguesia. Mas tem o Vinícius Júnior, então eu vou torcer para o Vinícius Júnior. Então não vou torcer para o Borussia, que eu acho que é uma das maiores, uma das torcidas mais legais, assim, da Europa. É, o Borussia é muito brabo. Né? E o futebol na Alemanha também é muito interessante, muito legal também. Mas eu vou torcer para o Real Madrid por causa do Vinícius Júnior. E aquilo, né? Tem Haaland, de Bruines, né? Folders. Folders é só quando pega o Fluminense. Quando pega o Fluminense, aí Folders nele. Mas agora é Vinícius Júnior. O pessoal fica, ah, bola de ouro, Haaland. Meu irmão, o Haaland não joga mais bola do que o querido Pedro. Desculpa. Ah, se o Vinícius Júnior deitar na final da Champions, como eu acho que vai, ele vai ganhar essa bola de ouro. Último brasileiro que ganhou bola de ouro, sabe quem foi? Foi o Kaká. Em 2007, em 2007, quase 20 anos atrás, a última bola de ouro que um jogador brasileiro conquistou. E esse ano, acho que vai dar a Vinícius Júnior. Depende, claro, de Eurocopa. A Euro é muito vista também pela FIFA nessa decisão. Então, tomara que o Vinícius mate essa dúvida, já brilhando na final da Champions League. Bom, temos aí as notas na tela. E tem o recado também, né? Inscreva-se e ative o sininho da notificação. Coluna! Aqui no Coluna do Fla. Eu dei 7,5 para o goleiro Rossi e o Túlio também. É, a gente converge quase em tudo, né, Aira? Nossas notas são quase iguais em muita coisa. Pouca coisa a gente diverge aí. Temos 6,5 para o Varela. Eu dei uma nota 7 para o Fabrício Bruno e o Túlio deu 6. Sim. Você está muito crítico. Não, pô. Acho que 6 é uma nota boa. 6 passa de ano? Passou de ano. Na minha média, 7. É. Léo Pereira, 7,5. 5 para o Túlio. Não, acho que eu mandei errado. Não, a produção botou errado. Pode ver aqui, você está vendo da fonte. Eu estou vendo na tela. Eu estou vendo na tela. Minha fonte é a coluna do Fla. Alô, produção, acerta aí. Infelizmente, eu estou deu 5. Léo Pereira, eu botei nota 6 também para o Léo Pereira. 5 para o Léo Pereira é uma pena, Túlio. Não, não. Mesmo nível. O que você tem contra o Léo Pereira? Nada contra o Léo Pereira. Ou a Caroline? Nem muito menos contra a Caroline. Ela não tem nada a ver. Ela não entra em campo, não joga bola, né? Ela só joga um bolão fora de campo lá com o Léo Pereira, inclusive. Inclusive, hoje deve ter, o barraco deve tremer hoje. O barraco vai tremer? É, porque a gente sabe que o arauto dá pomolescência e ainda bem não entrou em campo. Então, hoje, o arauto dá pau-dura essência. Nós saímos do anímico e anêmico para a libido constante, Rafa Pinedo. Então, hoje teremos festa na casa do Léo Pereira e Caroline. Ah, bom para ele. O Ayrton Lucas, 7,5 para mim e 7 para o Poeta Túlio. É, está de bom tamanho. Está tranquilo, né? Eu fui mais generoso. Gostei da atuação do Ayrton Lucas. Também. Ficou muito incômodo para o time do Corinthians. Botou uma bola na trave aqui, não foi ele? Botou uma bola na trave. Foi ele? Botou uma bola na trave. Então, se aquela bola entra, ele já ganhava um pontinho. Já é para 8,5. Mas deu um 7,5 ali no capricho para ele. Alan, para mim, foi nota 7. Eu dei 6,5. É. Está bom também. Eu acho que até a maior nota que eu já dei para o Alan, inclusive. Foi acima da média dele no Flamengo. Sim. Uma grande partida dele hoje. É, ajudou ali, organizou o meio de campo a meiuca. E o Gerson, para mim, foi muito bem no jogo de ano. Está bem, muito bem. Finalmente, né? A gente queria que o Gerson despertasse para a vida, que a galera já estava... Cara, quando o Sérgio Luiz, vozeirão, a voz do Maracanã, ele anunciou a escalação, as vaias ao Gerson e ao Tite foram muito fortes. Porra, o negócio foi brabo para ele. Acho que o Gerson nunca mais na vida dele vai ser tão vaiado pela torcida. Porra, a gente espera que não, porque o Gerson é uma... Além de já ser um jogador que está na nossa história, pode considerar até ídolo, um cara que está marcado. Muita gente considera um sex symbol. É mesmo? Nação Robrenegro, o jogador mais bonito do Flamengo. Eu já ouvi de várias mulheres isso. Isso aí eu já pulo. Mulheres e homens. É uma análise que eu não faço, né? Eu não entro nessa seara. Eu acho que o mais bonito do elenco atual, se eu fosse mulher, o Wesley, para mim, ganha disparado. Mas você falou que não entra nessa seara. É, eu não entro, mas se eu fosse entrar, eu escolheria o Wesley. Eu acho o mais bonito. Mais uma vez, mais uma vez em coerência. O De La Cruz, para mim, nota 8 e o Túlio deu um 7,3 que ninguém entende. Não, eu dei um 7,3. Poderia ser 7,5, mas eu dei um 7,3 por quê? Porque eu quis, pô. É tipo o carnavalês quando tem lá. Por que você botou aquele magenta lá? Igual... Ah, por quê? Porque eu quis, pô. Porque ele quis. É. Para mim, Lohan, 8,5. O Túlio deu 8,9. Fala agora, eu dei 8,9. 8,5 é um notão mesmo. Pô, mas 7,3 também não é um notão? Pergunta para o Paulinho a nota do Lohan aí hoje. Nota do Lohan, Paulinho? 0,10. 9,9. Aí, ó. O Paulinho... O Paulinho... O Paulinho me quebrou. Aqui, ó. Tá fechado comigo. É, nota 9 pro Lohan. Galera, ó, ó, ó. Galera comentando aqui, ó. Vou ler os membros do Clube Colônia do Flá, tá? Gabriela Patriota, falaram que melhoraram bastante. Marcelo Martins dando salve, salve. Galera, deu 9? Não. Menos 1 pro Gabigol. O que é isso, galera? Por quê, cara? O que é isso, galera? Vamos virar a página pra gente ver o Pedro e os que entraram no segundo tempo? Vamos lá, vamos lá, produção. Com a produção do Anderson Cavalcante e do Leandro Martins, o desgraçado do Colônia. É a dupla, mas que é bidão e bidu, né? É bidão, bidão e bidu. Cara, o Corinthians, ele deteste os narradores esportivos. Tem o Breno Bidon, aí tem o Matheus Bidu, aí tem o Biro. É, e fora a camisa degradê, né? Que coisa horrível. Cara, a camisa do Corinthians. Que... A numeração preta, não a camisa degradê. Branca que vai pro preto, é um negócio de maluco. É, e o gosto estético ali. Olha que eu não sou o cara da moda, né? Eu sou um péssimo cara da moda. Você diria o Caetano, mal gosto, mal gosto. Mal gosto e mal gosto. Essa semana, acho que inclusive eu vou cortar o cabelo. Você sabe que eu não corto cabelo, não faço barba. Eu escolho a primeira roupa do armário. Mas eu jamais, se eu tô lá na Nike, lá, fazendo os trabalhos lá, ia falar, gente, isso aí não tá legal. E você deve ficar preocupado quando eu falar da sua vestimenta. Porque aí o negócio tá brabo. Não, e o pior é que a pessoa que fez a camisa recebeu por isso. Pô, e muito, né? Foi paga pra fazer essa coisa horrorosa. Muito bem, temos aí o Verton Cebolinha. Gostei do Cebola de novo. Também. 7,5, 7. Pedro, quer o 9 bolado? Você aí do outro lado, você quer o 9 bolado? Pedro Guilherme, 7,5, 7,5. Não foi brilhante o Pedro, não, né? É. Mas também fez gol, não é hora de criticar. É isso, atacante vive disso. Vitória eu não critico. É. Critico, se eu critico, eu critico pouco. Essa parada. Então é. O Gabigol, Gabigol, 6,5, 6,5, pouco fez, né? Ele perdeu a bola, ele teve duas oportunidades, é, teve, e ali aquela bola que ele acaba perdendo, tem um lance curioso, porque ele, aí é o problema do Gabigol, né? Uma crítica extremamente construtiva dele não ter a perna direita, porque ele perdeu tempo ali tentando fazer a movimentação, tentando encaixar o corpo dele pra ver como movimentava aí, meu amigo. Perdeu a passada da bola, né? Mas também não é menos um como a galera colocou. Ah, nota do membro, notas do Marcelo Martins, hein? Opa, professor. Membro do Clube Coluna do Flá, professor Marcelão. Ó, vamos ver se a gente concorda com isso. Se a gente discorda, a gente fala. A gente fala. Deu 7 pro Varela, 6 pro Alan, 7,5 pro Tite. É, aqui já diverge da minha nota pro Tite. É, acho que ele foi generoso com o Varela também. O Léo Ortiz, 5, Luiz Araújo, 5. Cebolinha, 8,5. Dela Cruz, 8,5. O Lohan, 9, com a nota do Paulinho. Isso. Pedro, 7,5. Léo Pereira, 7. Fabrício, 7. Gerson, 8. Gabi, 5,5. Ayrton Lucas não tem a nota dele aqui. E o Rossi, 6,5. Notas do Marcelão. Professor Marcelo Martins, brabo demais. É, não tá muito diferente das nossas notas, que também não divergem tanto assim, né? Entre uma e outra. Talvez eu esteja um pouco mais... Eu sou um pouco mais rigoroso do que você. E sai a molhada. Sai a molhada é extremamente coerente. Por isso que as minhas notas com a do sai a molhada, elas divergem, assim, de forma colossal. Mas contigo tá muito parecido aqui. Muito bem, muito bem. Vitória com gol de cria, com gol do Pedrão. E já já a entrevista coletiva do técnico Tite, ele já tá chegando, né? Não, aqui, ó. Ele já já tá chegando na tela do Coluna. O Rafa Bitt, que é membro do Coluna, falou... Hoje o poeta Tule foi coerente nas notas. Por que será? Porque hoje não tem o Simon Oledo pra influenciar vocês. Pode ver que as minhas notas são muito parecidas com a do Rafa, que, ou seja, entrou na minha linha. Simon Oledo entra e fica... Gente, como é que você quer dizer que eu sou incoerente? O Simon... Paulinho, como é que pode? O técnico ganha o jogo, o Simon Oledo dá nota 2. Quando ele... Aí, quando ele perde, ele dá nota 5. Tem coerência isso? Não, não tem coerência. Mas o Simon é o seguinte. Ele nunca erra. Ele, às vezes, se engana. Então, ele tem se enganado agora com muita frequência nas notas. Ele acha que ele tá se enganando mais do que o normal. Mais do que o normal. Então, ó, e o Rafa Bint falou que esse 7,3 foi brabo, mas o 7, gente... Eu tô até engasgando. É uma grande nota, gente. Pô, 7,3 foi uma grande nota. E a Daniela Martins falou que deu 7 pro Tite. E o Marcelo Martins aqui... A família Martins tá aqui. E o Marcelo Martins falou que tamo junto e está rindo aqui, ó. Você falou que tamo junto, tamo junto mesmo. Eu não botei 0,3 pra ninguém, gente. Tô curioso pra pergunta de Leonardo José, vulgo Léo José, na coletiva do técnico Tite. Que aqui tem uma coisa que eu vou elogiar o Simon Oleto. Ele fez uma ótima pergunta pro Tite. Cara, o Simon fez uma pergunta histórica pro Tite. Que eu fiquei com o coração apertado. Que eu falei, gente, vão tirar o Tite dessa sala de coletiva. Não, eu fiquei preocupado com a resposta. Ou o Tite vai partir pra cima do Simon? Ou jogar alguma coisa nele? É, e pra cima também é difícil que o Tite tá manco, né? As pessoas que estão chateadas com o Simon jogam alguma coisa nele. Não, mas ele não pode. Não pode perder a razão. Tem que se defender. Pra dar o boxe ali, tinha que ser ilegítima defesa. Exatamente. Se eu tô ali, eu ajudo ele ali. Eu também. Ia ser uma briga complicada. Não sei se o Léo José ia ter condições, pelo seu físico, um pouco desprovido de músculo. Mas a gente ia entrar nessa briga. A pergunta do Simon Oleto, resumindo, foi o seguinte. Olha, vocês reclamaram do sol, da chuva, da lua. Qual é a desculpa de hoje? É o frio de coquinho? É, qual é a desculpa agora? É técnica? Aí o Tite respondeu praticamente o seguinte. É tudo. O problema é tudo. E aí me preocupou. Generalizado, exatamente. É, mas, assim, uma das poucas coisas que eu gosto da coletiva do Tite é que ele é verdadeiro. Quando o time vai mal, ele fala. Quando o time vai bem, ele... Ele tem a linha de coerência dele. É. Às vezes tem muitas coisas que eu discordo, análise e tal, mas ele, quando o time de fato joga mal, mesmo vencendo, ele não chega ali pra querer valorizar ou tentar criar uma narrativa pra colocar como se o time tivesse jogado bem só porque venceu. Mas, ali, a resposta me deixou preocupado, assim, preocupado porque a gente está num ponto da temporada. Que beleza, o time, todo time oscila, todo time tem altos e baixos. O negócio é que o Flamengo entrou num baixo e foi nessa constante de jogar muito mal, de não conseguir resultados. Mas, o melhor da resposta dele foi porque ele já tinha diagnosticado que o problema não estava sendo só as questões extracampo, a altitude, a jogar 11 horas. Opa, acho que vai começar a coletiva. Vamos à coletiva do Mengão. Tite Spindle, né? Tite Bruno Spindle. Na tela do Coluna. Avaliar se o resultado do jogo de hoje. Obrigada. O resultado do desempenho e o resultado do jogo foi daí pra mais compatível. Eles tiveram associados. As oportunidades que nós tivemos, o volume que nós criamos, o número de participação de um goleiro importante do adversário, a precisão das finalizações, que era um dos aspectos que a gente topou, ele trouxe nessa vitória consistente. Perguntas? Boa noite, Tite. Rodrigo Serqueira, TV Globo. Algumas coletivas atrás, você tinha citado o Luan, confiando na evolução dele. Luan, perdão, confiando na evolução dele. Também um pouco preocupado com a parte psicológica, por tudo que vai de novidade acontecer na vida dele agora. E hoje ele teve uma atuação decisiva. Então, eu queria que você fizesse uma análise desse já crescimento tão rápido do Luan nesse time de torno do Flamengo hoje. Quando eu dou resposta técnica a um momento, ele é sempre daquele momento. E aí eu tenho cuidado pra, em outros momentos, eu não pegar uma situação que ela é fora de tempo. Entende? Então, no caso, pra mim, você me vangloriar, não é. O aspecto do Luan evoluir, ele é da base, ele é da formação dos atletas no Ninho. Ele não é mesmo. É muito fácil colocar atleta da base do Ninho pra jogar e aí entra no currículo. Eu já falei, ó. Lançou 52 atletas. Quanto mais nós tivermos a possibilidade de treinar pra prepará-los, pra que eles possam ter o desempenho. É o nosso trabalho. Mas ele vem da formação, da captação de todo o trabalho que o Flamengo tem. Olá, Tite, Bruno. Não sei se o Bruno veio falar justamente sobre esse tema. É um debate entre clubes de uma possível paralisação. Eu queria ouvir os dois sobre esse tema. Como é que o Flamengo se posiciona? O próprio Tite também pode falar. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Exatamente por esse motivo que eu estou aqui. Primeiro ponto é que todos nós, como instituição e como seres humanos, somos extremamente solidários a todas as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento difícil, por essa tragédia, por essa catástrofe. Então, o lado humano, ele vem acima de tudo, da saúde, das vidas, das famílias que estão sofrendo lá. A gente tem amigos. Alguns aqui do clube têm, inclusive, parentes lá no Rio Grande do Sul. E o clube tem feito uma série de ações, além do lado humano, da solidariedade, pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Somos, pelo lado humano, a gente já naturalmente se solidarizaria com qualquer causa humana, mas ainda possermos todos brasileiros e nos solidarizarmos com esse sentimento como uma nação. Então, tudo que o Flamengo, tudo que nós, como cidadãos, como brasileiros pudermos ajudar, a gente vai ajudar. O clube tem feito uma série de ações, fez uma ação hoje, inclusive, com o PIX, da ação da cidadania, pra ajudar em relação a essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Vamos continuar ajudando. O clube já se posicionou também em relação aos co-irmãos Inter, Grêmio e Juventude. Inter e Grêmio, inclusive, a gente tem amigos lá, estão sendo mais afetados pela região em que estão. E o Juventude pela proximidade, por estar no Estado. E a gente tem se solidarizado e colocou, inclusive, nosso centro de treinamento à disposição dos clubes do Rio Grande do Sul, os três clubes, Inter, Grêmio e Juventude, pra que, quando eles julgarem e se julgarem necessário, pra que possam usar nossas instalações, entre outras ações que a gente vem discutindo de ajuda. A gente entende que, continuando a trabalhar, a exercer a nossa atividade, a gente pode ajudar mais ainda do que se tiver parado. Tem uma série de outras atividades no Brasil que não foram paralisadas pela catástrofe e estão todos tentando ajudar da melhor forma possível. E o Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. Então, a gente se solidariza com todo o lado humano, questão da saúde, das vidas, tudo que a gente puder fazer pra ajudar, que tiver nas nossas mãos, a gente vai fazer. E o Flamengo, de uma forma ou de outra, vai continuar ajudando as vidas, a saúde dos nossos companheiros e dos brasileiros que estão lá no Rio Grande do Sul, enfim, de quem vive lá, vão poder ajudar da melhor forma possível. A gente entende que, continuando a trabalhar, a gente tem mais alternativas pra ajudar. Hoje, por exemplo, o Pix da Cidadania na Camisa foi pra o Brasil inteiro. E a gente entende que é uma forma importante de ajudar, dentre outras que a gente está discutindo. Tite, aqui, à sua direita. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria que você falasse um pouco mais sobre a performance do Gerson hoje. Ele ficou um bom tempo fora por conta da cirurgia nos rins e parece estar recuperando o ritmo de pouco em pouco aí. Foi titular mais uma vez e, dessa vez, pôde contribuir com uma assistência jogando numa função que é velha nova pra ele. Teve os melhores números da carreira quando jogava como ponta-direita no Olimpíde de Marcelo de Jorge Sampaoli. Queria que você explicasse um pouco mais sobre essa escolha tática pro jogo de hoje e falasse sobre o papel de liderança do Gerson pro Flamengo em 2024. Isso chama o Gerson de Coringa, né? O apelido dele. Ele é um jogador versátil que pode trabalhar entre as quatro funções. Isso eu coloquei porque é conceitual em outros momentos. E, dito por ele mesmo, na base ele trabalhou há algum tempo assim. Ele já foi criado. E aí, quando eu coloquei numa função dessa, ele olhou pra mim e disse assim, ó, tá tudo no chip aqui. Então, ele tem a coordenação dos movimentos. Ou de flutuação, ou de um jogador mais aberto na amplitude pra ter a jogada de um ponto de retenção um contra um. E a equipe começa também com bons momentos técnicos, ter jogadores de retenção, mais um jogador ou um jogador agudo, agressivo, no caso do Luiz, que tava tendo, ou o BH, dois jogadores dos lados. Tid, boa noite. Deixando, evidentemente, muito claro que é um paralelo entre ideias, e não um paralelo entre jogadores, porque são carreiras em status notoriamente bem diferentes, é possível traçar um paralelo entre o plano, a ideia de ter o Gerson pelo lado direito, e o Lohan como um meio ofensivo que jogava basicamente pra meia direita, criando associações com o Gerson por ali, por vezes com o Delacruz. Com a ideia que você teve num momento muito bom da seleção, nesse ciclo recente, em que o Paquetá partia da esquerda e encontrava o Neymar muitas vezes, é um tipo de construção similar em termos de estrutura que você buscou naquele momento, que você tentou reproduzir nesse Flamengo de hoje? Coutinho na seleção, Jadson no Corinthians, D'Alessandro no Internacional. Quando tu faz um jogador, um externo, que tem a capacidade criativa, que tem percepções de movimentos de fora pra dentro, ele consegue, a pergunta é tática, a resposta é tática que eu tô colocando, então ele trabalha numa zona cinzenta, onde os rolantes adversários não conseguem ter o controle, não conseguem escanear, não conseguem enxergar, ele vem por trás e encontra esse time pra jogadas de combinações, de associações, sim. Quando é um jogador de estrutura, que é no caso o Gerson, ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento, ele tem essa possibilidade de ser um jogador mais um quarteto de meio campo criativo, sim. Tite, Raiza Simplício da GoBrasil, recentemente você falou sobre a questão da confiança, que a confiança do time tinha caído um pouco, enfim, acredito que o jogo de hoje possa ajudar bastante na recuperação dessa confiança, mas queria saber de você como está esse processo de repetir a equipe o máximo possível. Você sempre frisou isso quando estava na seleção brasileira, até pra dar oportunidade pra outros jogadores, você gostava de ter uma estrutura bem feita e trocar de repente um, dois, mas não muitos jogadores ao mesmo tempo. É possível fazer isso nos próximos jogos com o Flamengo? Repetir, de repente, a equipe que entrou em campo hoje? Pega o retrospecto, ele é possível, sim. Nós trabalhamos com um processo metodológico que a gente fica trocando dupla de zagueiro, dupla de laterais, justamente, e talvez ele demore um pouquinho mais a atingir o seu melhor nível, mas é aquilo que nós entendemos ser pro grupo o melhor, pra quando a gente chega nos momentos finais, terem todos os atletas na sua melhor condição. E aí é aquilo que acredito, eu acredito dessa forma, nós acreditamos assim. E aí as possibilidades, elas surgem no momento, existem lesões. O Arrasco estava com bastante vontade de iniciar, a necessidade ela tinha, é muito fácil agora falar de lançar o Lová. O menino jogou muito, fez gol, agora é fácil. Essa construção dele, essa capacidade toda que ele tem de absorver, num momento muito difícil, primeiro um momento de muita instabilidade dentro do Flamengo, eu não conheço de dentro do bastidor, primeiro um momento de muita instabilidade, e de ter uma retomada com calma, com discernimento, pra que tu possa evoluir no teu processo todo, é o que a gente busca. Aos poucos também, essa retomada não é assim. Mais um pouco, tem trabalho amanhã, aliás, tem o dia das mães amanhã, tem um beijo no coração das mães, e agora eu vou, deixa eu falar, deixa eu mandar um beijo pra minha esposa. Tite aqui, boa noite, boa noite, Bruno Spindle. Ela sabe porquê. Eu queria te perguntar, Tite, avaliando que o Flamengo fez um, no primeiro tempo, especialmente, de 30 minutos, de muita intensidade, em posição perante o adversário, transformando o volume em criação. Ela não criou muitas chances de gol, no primeiro tempo, sobretudo. E aí você consegue reparar, uma certa extinção desse ritmo ofensivo, desse jogo em específico, comparando com o jogo do Palestino, Bolívar, Guatafogo. Por que essa diferença, a dificuldade de criar em outras partidas recentes, e especificamente hoje, quando o Flamengo consegue se impor, e acumular chances de gol? Obrigado. É muito ampla, essa pergunta. Ela é muito criteriosa, tem que analisar cada jogo, cada circunstância, cada escalação. Só para pegar um exemplo, agora nós estamos com um atleta de flutuação, que mantém mais posse de bola em jogo associativo. Nós tivemos um outro momento. Sabe, é muito, é o aspecto mental, emocional, ele é bastante forte, o atleta absorver todas essas pressões, que o grande clube, o atleta de alto nível, o técnico, tem que ter essa capacidade, não gosta, não gosta, de alguns comportamentos, não gosta. Mas a grande maioria do torcedor, o Flamengo disse, ele tem o nosso carinho, ele tem o nosso respeito, ele tem a nossa consideração. Saber que ele vai passar um domingo, de idade mais, bem melhor. Esse torcedor é o carinho, é a nossa função de poder proporcionar. Nisso a gente vai estar fazendo, mas ele é muito, tem muitos, tem muitos. Tite, Spindel, boa noite, parabéns pela vitória, e o Flamengo hoje foi altamente dominante, o Flamengo conseguiu, zoito chutes a gol, nove deles, na direção do gol, onze deles ainda no primeiro tempo, um grande número de escanteios também, um grande volume de jogo, voltando a lembrar aquele Flamengo, pré-brasileirão, e pré-libertadores. na sua avaliação, você já conseguiu entender o que aconteceu nessa saída de rota do Flamengo, se de fato o Flamengo está voltando a encontrar aquele futebol que o Flamengo apresentou no início da temporada? Se apresentou, tem. Retomadas, por vezes, acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase, que ela vai oscilar dentro, no Parâmetro, para que ele chegue e se fortaleça, a cada momento, a cada adversidade, se fortalecer. Gente, boa noite, boa noite, Bruno Espílio. Você já falou bastante já desse jogo mais associativo hoje, de aproximação, coisa que estava faltando nos últimos jogos. Mas eu queria falar também de mais um detalhe, até o Marquinhos, aqui na minha frente, já perguntado outro jogo, da saída de bola. E hoje, a gente viu o Flamengo tentando várias vezes, saindo bastante por baixo, até o Rossi conseguindo qualificar mais esse passe. Em outros jogos, a gente via muita ligação direta. Essa vai ser uma tendência também, o Flamengo, nos próximos jogos, tentar sair cada vez mais para quebrar essa linha e construir. E para o Bruno Espinho, o Flamengo jogou com o Botafogo 11 horas da manhã, aqui no sol, tremendo. Agora o Vasco, com o Vitória, o jogo mudou de horário. Eu não sei o motivo, realmente, sendo bem sincero, mas por que o Flamengo e o Botafogo não tentaram, não conseguiram, porque jogar aquele calor realmente foi complicado. Obrigado. Bom, não sei se vocês sabem, mas Atlético Goianiense Flamengo iria ser marcado 11 da manhã em Goiânia, no centro-oeste do país, se eu não me engano, duas semanas antes. Ia ser um atentado à saúde dos atletas. A gente protestou com a CBF e ela atendeu e depois marcou o Flamengo e o Botafogo às 11 da manhã, com 35, 36 graus, não sei o ponto que estava, desumano também. Não sei responder pela CBF por que motivo mudou o horário de Vasco e Vitória, mas óbvio que o Flamengo foi contra, protestou e não foi atendido. E quando julgar necessário, a gente vai se posicionar aproveitando aqui para falar de um tema que já falamos, que foi de arbitragem. Pela primeira vez em alguns anos a CBF reconheceu publicamente um erro de arbitragem contra o Flamengo. O Flamengo enviou oito ofícios à CBF nos últimos anos reclamando de 19 lances. Em todos os ofícios a CBF não admitiu um erro sequer. Agora admitiu um erro publicamente. A gente espera que o Flamengo não quer benefício de nada. Ele só quer isonomia esportiva e ser tratado da mesma forma que os outros clubes são tratados em qualquer um dos temas que são ligados ao campo. Então, acho importante que esse erro tenha sido reconhecido do pênalti a nosso favor no jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista que não foi marcado que não foi chamado pelo VAR. CBF reconheceu publicamente esse erro. A gente espera que a postura com o Flamengo em todos os aspectos mude e como ela já fez com outros clubes passe a reconhecer esses erros de todos os temas que estão na mão da entidade. Vamos sair jogando. Por vezes, ela também é de uma série de fatores, mas por vezes ela é numérica. 5, 2, 3, tu bota 3 para marcar e nós aumentamos o número de jogadores para sair. Eles tiram o quê? A bola longa. 4, 4, 2. O que tu espera 4, bota para fazer a marcação alta, tu dá espaço, faz linha alta e dá espaço nas tuas costas. Por vezes, são situações estratégicas e a pergunta é tática. Ela é estratégica também numérica como o adversário vem e te marca ou te facilita ou te dificulta ou te dá espaço atrás ou te dá espaço de sair. Mas a ideia é assim. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. O José do Colômbio, do Flávio. Tite, o Pedro hoje ele deixou o segundo tempo com um problema no pé, que pareceu no tordozeiro. No adutor. E aí eu queria entender se o Gabigol ele já tem plenas condições de jogo para poder começar a partida de quarta-feira contra o Bolívar como titular, caso seja necessário. E do Bruno Spindle, eu queria saber, Bruno, sobre questão interna no Flamengo. Porque a gente vem acompanhando que dois dirigentes do clube, Cacau Cota e Marcos Braz, tem tendo um atrito acentuado nesses últimos dias. E eu queria entender como que o Flamengo lida com essa questão dessa conversa. O Flamengo lida com essa questão dessa conversa com o CBF, com a Correbol e também com, no caso, no início do ano com a Fergie. O Vinícius vai te trazer a informação do Fábio Maceleje a respeito do... Bem didática a respeito do... Eu não tenho condições físicas de levar o quanto tempo eu fico fora do trabalho todo para passar para ti. Tá? Beleza. Bom, o trabalho em relação à CBF com a Mebol, a gente, como eu já me pronunciei aqui, é sobre questão de arbitragem, questão de horário. a gente segue fazendo. Por vezes, a gente consegue que a CBF nos entenda e aplique a isonomia. Por vezes, não. Como eu disse, muito importante que, como a CBF fez em relação a outros clubes, ela tenha reconhecido pela primeira vez em alguns anos publicamente um erro de arbitragem contra o Flamengo, embora a gente entenda que tenha ocorrido muito mais vezes, como eu disse aqui, nos últimos anos enviamos oito ofícios formalmente com 19 erros de arbitragem contra o Flamengo. Em todos os ofícios, a CBF respondeu dizendo que não houve erro, diferente da postura dela com outros clubes. é pouco provável do ponto de vista estatístico, a gente sabe que o erro é humano de todos nós. Os árbitros são seres humanos, eles erram. O árbitro que está na cabine do VAR erra, o árbitro que está no campo erra, o bandeirinha erra. O que a gente não entendia é porque nenhum erro contra o Flamengo era reconhecido. Será que não aconteceu nos últimos anos nenhum erro de arbitragem contra o Flamengo? Não é possível, foi reconhecido contra vários clubes, contra o Flamengo não. Dessa vez reconheceram. Então, o trabalho de relacionamento com a CBF e com a Comebol segue e vamos seguir em frente e defendendo os interesses do Flamengo. Última pergunta. Oi, Tite, Bruno, David Sharp do Antenados na Jogada. Tite, eu queria perguntar como é que está o seu psicológico nessa semana, nesses últimos dias, difíceis de oscilação do Flamengo. Pergunto isso porque você é um treinador tão experiente, tão vencedor, com várias passagens por vários clubes tão competentes pela própria seleção também e muito se falou, o Flamengo é um caldeirão, o Flamengo frita muitos técnicos, o Flamengo sempre tem um período do ano que tem esse problema de o time jogar de forma apática e tudo mais. Eu queria saber de você como é que você lidou com isso nesse período, nesses últimos dias, nesses últimos jogos de oscilação e saber do Bruno também aproveitando a presença dele porque muito se cobrou até da diretoria do Flamengo sobre o trabalho do Tite, caso não ganhasse hoje, estaria ameaçado, não estaria? Tem a questão da libertadores também, da classificação e é importante que se pudesse esclarecer. Obrigado. primeiro, a função de técnico eu tenho ela muito clara que a cada dia que eu passo no Flamengo é um dia a menos que eu vou estar no Flamengo, mas quero fazer ele e quero ter todo um trabalho de uma forma muito digna e muito correta, como tem sido no nosso dia a dia, o Bruno tem sido uma pessoa que está muito próxima para saber toda essa situação que a gente envolve e saber que essas exposições elas são desde que elas sejam dentro dos limites do respeito. Como eu passei esses dias e como eu passo, vou te dizer como é que é o meu dia a dia, o meu trabalho com os atletas, com a direção, com a minha esposa e com a minha filha. Esse é o meu dia a dia e esse que me fortalece. Da nossa parte, essa discussão passa muito longe do seu questionamento. Ele tem a confiança total, ele e a comissão técnica a confiança total de todos dentro do clube sobre todos os aspectos, sobre os aspectos profissionais, de trabalho, de relacionamento, de construção, de relação, de confiança entre as partes, com o staff, com os atletas. Então, assim, a gente confia muito no TID, confia muito na comissão técnica dele. A gente vê coisas que, obviamente, são internas do clube que a gente não pode externar, que dão mais confiança ainda no trabalho do que o desempenho e o resultado dentro do campo. E questões de caráter, de metodologia de trabalho, de forma de trabalho, que a relação de confiança entre as partes, e aí estou falando do presidente, do Marcos também, de mim, de todo o staff lá, é a melhor possível. Então, assim, nem isso aí nem passou nem um milímetro, milhões de anos-luz de distância. O que a gente quer é trabalhar juntos para trazer, depois da conquista do Campeonato Estadual, que foram seis finais nos últimos seis anos, quatro conquistas, a conquista desse ano, a gente poder lutar para conquistar as competições que estão aí pela frente, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e quem sabe, conquistando a Libertadores, disputar mais um Mundial esse ano. Obrigado, Bruno, obrigado, Tite. Boa noite. Bom, está aí a coletiva do Tite, e do Bruno Espinel também, alguns posicionamentos extracampos importantes, como a questão da paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente lembrou mais cedo que após a CBF receber o ofício do Ministério do Esporte, deixou isso nas mãos dos clubes para se posicionarem. hoje a gente é passado mais cedo que os clubes ligados à Liga Forte, União, se posicionam a favor da paralisação, e o Flamengo é um dos clubes que se posiciona contra a paralisação. Ele também falou bastante de arbitragem, que são situações que não tem como a gente não deixar de concordar com o Bruno, e o engraçado, uma coisa que equivale à reflexão, que quando o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro desse ano no jogo contra o Atlético Goianiense, o árbitro acertou na partida, e aí teve todo o choro do Atlético Goianiense, e o árbitro foi afastado. Já o árbitro da partida contra o Bragantino, a CBF, a comissão de arbitragem da CBF, reconhece o erro, e nada aconteceu com o árbitro daquele jogo. Curioso, né? Um dado bastante curioso, o Tite também falou sobre o Gerson, né? Dessa coisa de ele ser coringa, mas eu acho que as melhores atuações do Gerson no Flamengo têm sido isso desde o ano passado, quando ele caiu pela direita, e também do nosso querido garoto Lohan, né? Que atuou muito bem, e vamos acompanhar aí a preparação da equipe também para o jogo da próxima... O jogo é terça, né, produção? É terça ou é quarta? Quarta-feira contra o Bolívar, o jogo às 9h30 da noite, quarta-feira, o jogo aqui no Maracanã. Deixa eu dar um salve aqui para vocês. Daniela Martins, Celso Carvalho, membro do Clube do Coluna, um abração para você. Galera zoando, mas o cara nem trabalhou, já tem direito a férias, funcionário público da autarquia coluna do Flamengo, sai uma olhada, pode, né? Daniela Martins, já falei aqui. Rafael Bittencourt, o nosso querido Rafa Bitt, tem perguntas aí que deveriam ter sido feitas, né? E acabaram não sendo, mas vamos que vamos. Deixa eu dar mais uma atualidade aqui, Marcos Gomes, Gabriel Lima também, o Mário Malagoli dando boa noite, cadê aqui, deixou, Evilmer, o professor Marcelo Martins, e agradecendo aí a geral, lembrando, amanhã é dia das mães, então, né, um feliz dia das mães a todas as mamães aí, vovós que também são mães duas vezes, né, e muitas, muitas vezes são mães dos netos também, eu tenho o meu caso, minha avó, eu também considero como mãe, me criou também, me ajudou a me criar, né, então, já deixando aqui, né, um bom dia das mães, que vocês valorizem as mães de vocês, quem tem, eu não, infelizmente, eu não tenho mais a minha, mas, quem tem, aproveita para dar um abraço, para dizer o quanto ama, e isso todos os dias, né, galera, que não é só amanhã, amanhã é aquele dia só para, né, entregar um presente e tal, mas fica aqui o carinho com todas as mamães, e para as mamães de vocês também, como eu disse, as vós que são mães, então, registrado aqui o dia das mães, para todo mundo, né, agradecendo o geral que nos acompanhou aqui, desde as duas da tarde, né, na nossa transmissão, desde o pré-jogo, uma grande vitória do Flamengo, uma grande atuação, a gente espera que quarta-feira, a dose seja repetida, vamos para cima, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, para poder continuar acompanhando o Coluna, quiser ter uma relação mais próxima com a gente, se torne membro do Clube do Coluna, você tem comentários de destaque, emoções especiais, e pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, eu estou lá, está geral lá, então, a gente acaba se aproximando, e a gente volta, numa próxima oportunidade, tudo nosso, nada deles, fecha a conta, passa a régua, e em céu de urubu, gavião não voa, galera, tamo junto, grande vitória do Mengão. Alô, Nação do Mengão, esse é o Coluna do Flá, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha, para geral, nos grupos de WhatsApp da nação, aqui, tem a maior e melhor transmissão, dos jogos do Flamengo, na internet, top 10, fatos, curiosidades, entrevistas, e muito mais, é um show de cobertura, do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudações.